Para fugir dos olhos indiscretos Nós hoje vamos passear na montanha russa Lugar ideal pra sonhar e amar A subida eu vou, feliz, feliz de abraçar E quando descer de ti mais perto eu quero estar Em todas as curvas eu quero, eu quero te apertar Tonto de amor, quero ficar E dentro do túnel te beijar porque o meu maior desejo É na volúpia do teu beijo Sentir a mesma sensação que a montanha russa Provoca a querida em meu coração Para fugir dos olhos indiscretos Nós hoje vamos passear na montanha russa Lugar ideal pra sonhar e amar Na subida eu vou, feliz, feliz de abraçar E quando descer de ti mais perto eu quero estar Em todas as curvas eu quero, eu quero te apertar Tonto de amor, quero ficar E dentro do túnel te beijar porque o meu maior desejo É na volúpia do teu beijo Sentir a mesma sensação que a montanha russa Provoca a querida em meu coração Coração Dei, 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 dei Obrigado.